Salve, salve meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do Terra Negra, bom dia, boa tarde, boa noite, você tomou um susto aí João? É o microfone dando uma broxada aqui, tá vendo, a gente coloca o equipamento novo, entendeu, vai melhorar o som, o negócio tá dando... Ai caramba, então meus queridos, minhas queridas, agora a gente tá, compramos um equipamento novo pra tentar melhorar aí justamente, é o início do financiamento que vocês estão nos ajudando aí com apoia.se barra terra negra, de antemão já queria agradecer a todos os nossos apoiadores, na primeira semana a gente já teve 10 apoiadores João, essa é uma notícia muito boa, queria agradecer inclusive ao primeiro apoiador nosso que foi o Fabris. Ah é, é o Fabris, muito obrigado então ao Física Fabris, aqui ó, inclusive o Memorex vai para o nosso primeiro grande apoiador, nosso primeiro grande mecena, eu vou mandar o Memorex do Fabris de brinde pra ele e depois a gente vai sortear alguns Memorex do Fabris, a gente vai buscar com o Fabris depois esses Memorex aí que é bem bacana. Então, oi? Já tem aí, Per? Ah, então a gente já tem pra sortear, depois a gente vai entregar pra alguns apoiadores nossos aqui um Memorex do Fabris, não precisa ser pré-vestibulando pra isso, né, pode ser... Um amante da Física, né? Todo mundo tem também na família algum pré-vestibulando, alguém que tá estudando ensino médio, ensino fundamental, então já tá aí o Memorex do Fabris à disposição dos nossos apoiadores, beleza? Então, João Marcelo... Vamos que vamos, Vitor! Vamos que vamos! Semana agitada pra gente começar com os destaques brasileiros da nossa coluna Brasil. Pauta quente! Pauta quente! Inclusive, professor João Marcelo Madureira Torres, foi você que repassou essa pauta aqui. Senhor Vitor Augusto. Essa pauta sobre o colaborador de vereadora, ouvida em casa Marielle, é morto no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mais um episódio, né, da questão do caso Marielle e a gente sabe o que que essa notícia puxa, né? Que, na realidade, as investigações que ainda não chegaram à conclusão alguma, né, mas nessa semana já começaram a ser registradas algumas digitais em novas cápsulas que foram encontradas, são fragmentos de digitais, então não daria pra você fazer um reconhecimento ainda a partir das digitais, mas, ao que tudo indica, as pesquisas preliminares já sugerem, também, sim, a participação de grupos milicianos nesse assassinato da Marielle, como efetivamente as coisas já, desde o início a gente já desconfiava dessa atuação dos grupos milicianos. E aí, a gente sabe, né, Vitócaro, que o Rio de Janeiro ainda sobre a atmosfera da intervenção federal, volta essa discussão se realmente a intervenção, ela está sendo promotora de segurança pública, né, e com esse assassinato comprova-se que não. porque se você tem um assessor de um vereador que está sendo efetivamente ouvido, no caso Marielle, ou seja, provavelmente isso cheira a queima de arquivo, vamos lembrar que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro onde a polícia mais mata e onde a polícia mais morre também. Então, essa questão miliciana, ela é uma verdadeira caixa preta da segurança pública do Rio de Janeiro, e pelo que a gente, né, pelo que eu vi essa semana, semana passada, em artigos, em reportagens, é, realmente, eles estão distantes de tocar no centro dessa questão. É, justamente. A intervenção federal, em geral, no Rio de Janeiro, em relação à questão da segurança pública, ela vem sendo questionada porque ela atua em áreas em que os traficantes efetivamente controlam as comunidades, mas ela atuaria. Então, eu vou repetir para evitar algum tipo de interpretação equivocada e algum tipo de questionamento por parte dos ouvintes e dos acompanhantes aqui do canal. Atuaria. Isso é uma possibilidade que foi levantada pelo El País e atuaria de uma forma discrepante entre as comunidades que são lideradas por traficantes e comunidades que são lideradas pelas milícias. Sim. Então, ela atuaria de forma muito menos incisiva naquelas áreas que são controladas pelos milicianos e é muito mais forte, com muito mais rigidez nas áreas que são controladas pelos traficantes. E isso é algo questionável se efetivamente acontece. E a questão que a gente já colocava, você traçou aí na sua fala, sobre uma possibilidade dos milicianos estarem envolvidos na morte da Marielle, acaba se comprovando como a hipótese mais plausível. Nós, inclusive, fomos questionados aqui nos comentários de que o nosso tom de voz estava ameaçando os milicianos. Então, de acordo com o nosso tom de voz, a gente criticava os milicianos e não necessariamente os traficantes. Enfim, se a gente analisar de forma mais racional e de forma mais plausível, possivelmente a milícia está envolvida com a questão da Marielle e também, possivelmente, a queima de arquivo aconteceu, até porque, dadas as falas locais, os gritos dos assassinos eram de que era necessário calar a boca da pessoa. É, mesmo porque, no último sábado, 159 pessoas foram presas suspeitas de integrarem a Liga da Justiça, que é a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, e isso já comprova o poder das milícias, a influência das milícias. Mesmo que a gente não tenha as milícias envolvidas diretamente no assassinato da Marielle, o que é a hipótese menos provável, então, reforçando, é ainda uma hipótese, mas pela questão que se discute no Rio de Janeiro e pelas próprias ações que foram feitas no sentido de desmantelamento dessas milícias, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? Sim, sim. O Nexo trouxe uma reportagem bem ampla sobre a atuação dos milicianos em território do Rio de Janeiro e, recentemente, numa festa, eles fizeram a festa para 400 pessoas lá no Rio de Janeiro, que foi onde as 159 pessoas foram presas. Então, você imagina, dessa festa, o grande líder lá, que é o chamado Didi, ou também chamado de Eco, ele foi preso, ele não conseguiu ser preso porque ele conseguiu fugir, mas a polícia conseguiu prender 159. Desses 159, é a coisa mais maluca. Lá eles acharam fardas da polícia militar, lá eles acharam colete balístico, lá eles acharam boné com símbolo da polícia militar, da polícia civil. Além disso, olha a apreensão, numa festa, uma festa corriqueira, festa do cotidiano. Essa é a fantasia, Vitória. Pô, tranquilo, é por causa disso, justamente. Você não entendeu a coisa. Eu estou equivocado. Por amor de Deus. Foram 11 carros apreendidos, porque esses 11 carros eram roubados. Foram 24 armas. Também a fantasia, fantasia de bandido. Polícia de ladrão. 24 armas, 76 carregadores de armas, pentes de armas e 1.265 munições. Meu Deus. É aquela festa lá do México, sabe que é a festa mexicana que rola o pessoal atirando para cima? Sim, sim. Possivelmente era aquela festa que eles estavam querendo, a festa fantasia mexicana. Sim, claro. E eles estavam querendo repetir a festa para os mortos, que eles fazem isso, atirar para cima. Enfim, nessa loucura toda, nessa festa aí para 400 pessoas, dois soldados do exército foram presos, um militar da aeronáutica e um bombeiro também. Então, a questão é, os soldados com certeza eram só amigos pessoais de todo mundo ali, possivelmente o bombeiro também. E é, isso não é questionável. É uma festa que foi uma festa muito bem organizada, né? Muito. Sentindo tão bombeiro para cuidar da questão da segurança. Os soldados também. Os riscos de incêndio. Justamente. Possivelmente o general Vilas Boas deve ter repassado, transferido dois soldados para lá para cuidar da segurança pública, efetivamente. E isso é uma segurança pública muito bem cuidada e muito bem planejada. E aí, dito isso, a gente tem um dado aqui, João, que é um dado bem interessante, que é o seguinte, lá para o ano de 2010, apenas 41 comunidades eram controladas pelos milicianos e atualmente as milícias, de acordo com o Nexo, controlam 88 comunidades, mas de acordo com a notícia anterior que a gente trabalhou aqui, com o El País, são mais de 160 comunidades controladas pelas milícias. A força está aumentando. Na geografia a gente tem uma expressão muito comum, né? A gente fala dessa questão das comunidades. O Vitóquio usou uma palavra que é essencial, que é o controle. Controle de quê? De território. Porque o contexto da territorialização, que é uma expressão, é um conceito geográfico, é a apropriação do espaço. Então, normalmente, no senso comum, a apropriação do espaço, inclusive com a regulamentação do espaço, posição de normas, controle militar do espaço, controle do fluxo, do movimento de pessoas, ela é efetivamente uma função do Estado. Mas esses grupos que normalmente se apoderaram de territórios, especialmente no Rio de Janeiro, foram os grupos ligados ao narcotráfico. Era um período, lá nos anos 80, nos anos 90, eu lembro que nos anos 80, o Frei Beto já chamava atenção num artigo, você vê que eu vou buscar um artigo do Frei Beto dos anos 80, que ele falava que o Brasil, naquela época, estava se transformando numa nova Colômbia. Porque a Colômbia, ela viveu nos anos 80 esse processo de territorialização do tráfico a partir do sul da Colômbia, na região amazônica, e foi aí que surgiu a chamada narco-guerrilha, que é a fusão entre os traficantes e a guerrilha das Farps, a ELN, os grupos guerrilheiros que atuam no sul, nesse contexto aí. Agora, no Rio de Janeiro, é o estabelecimento de um controle territorial urbano por parte dos traficantes, e aí você tem uma espécie de guerrilha urbana, não podemos nem usar o termo guerrilha, porque não era efetivamente um controle paramilitar, mas você tinha um controle do território. E aí entra esse novo ator, que causa uma expansão no controle desses territórios, que são os milicianos. Justo. Justamente. É importante, né? Faz sentido, tem uma pesquisadora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhou recentemente na sua tese de doutorado, em cima dessa questão. O porquê do crescimento das milícias? O porquê que elas ganharam tanto corpo assim? E aí, basicamente, ela coloca que esse discurso de legitimação das milícias em detrimento do tráfico, ele vem em função da, em tese, proteção da população, porque as milícias não atuariam pela violência como os traficantes atuariam. Certo. Elas atuariam como o Estado deveria atuar. Fornecendo serviços. Fornecendo serviços básicos para a população, inclusive segurança. Sim. Então, é nesse gap aí, é nessa brecha, tá? Caralho. Você viu? A reação foi imediativa. Nesse gap. Não, bicho, eu não posso estar lá. É sério, eu não posso estar lá nada. Acompanhantes, assinantes do canal. Aí, a primeira coisa... Vocês têm que aprender, vocês têm que estudar. Para assistir o semanário, vocês têm que estudar. Vocês lembram que o semanário da semana passada, a Vitoca me solta ruína e fórmula. Não, o João... É o João e o Persílio. O Persílio fica aqui no backstage, aqui, só me zoando por causa disso. Então, assim, é nessa... É normal, Vitor. Nesse delta aí, ó. Isso. Que as milícias acabaram se expandindo pelo Rio de Janeiro. E aí, vale a pena até a gente colocar aqui, ô João, o seguinte, a participação de um deputado, que é o deputado Marcelo Freixo, na luta contra as milícias, lá no ano de 2008, quando ele foi uma das grandes lideranças da CPI das milícias. Isso é uma coincidência, Vitorca, mas o Freixo é do PSOL, né? O Freixo é do PSOL. O Freixo é do PSOL. Inclusive, agora, recentemente... O Marielle também era, né? O Marielle também é do PSOL. Ah, entendi. Inclusive, agora, recentemente, ele encampou as pesquisas e as iniciativas de busca de solução desse caso da Marielle. E o que é muito positivo, o Freixo é extremamente atuante na segmentação da segurança pública. E lá em 2008, a CPI das milícias acabou revelando mais de 250 pessoas envolvidas nas milícias e no controle das comunidades e, evidentemente, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, incluindo parlamentares, incluindo deputados, incluindo alguns políticos. E, a partir dessa CPI, as milícias passam a atuar de forma mais silenciosa no Rio de Janeiro. E eles entram cada vez, de forma cada vez mais incisiva nos órgãos estatais, né? Então, eles têm braços na Polícia Civil, braços na Polícia Militar, braços no Exército, braços no Corpo de Bombeiros, na mídia, e, consequentemente, eles ganham mais força e de forma mais silenciosa do que faziam no passado. Então, aquela ideia das milícias, como tropa de elite mostra, não ocorre mais. As milícias agora são muito mais inteligentes e atuam com o aparato estatal nas suas mãos. Como diria Capitão Nascimento, o sistema é foda. Justamente, o sistema é foda. Sabe o que é foda também, João? Outra coisa? Sim. O avanço e o crescimento da IURD. IURD é uma multinacional? IURD é quase uma multinacional. Mais poderosa que uma multinacional, com certeza ela é. Sim. E agora, recentemente, saiu um novo título da IURD, né? IURD. É, se você gosta de siglas, Vitória, esclareça aos nossos assinantes que é IURD. A IURD é a Igreja Universal do Reino de Deus e ela foi, ela é liderada pelo Edir Macedo, né? E, recentemente, Edir Macedo publicou um filme sobre a sua vida. Isso, se isso não é uma postura narcisista, João, não sei o que que é. Sim. Então, interessante. É um filme biográfico, Vitória. É, a cinebiografia do fundador da igreja, da IURD, e ele, de acordo com um estudioso, um teólogo lá da UERJ, que fez a análise, que está lá disponível no El País, está aqui na descrição desse vídeo, ou do podcast, se você estiver acompanhando pelo podcast, que é o seguinte. O filme busca consolidar o Edir Macedo como um grande mito religioso, uma figura que transcende a própria Universal e encarna a trajetória dos batalhadores. Esse é o Roberto Dutra, né, que é sociólogo e professor da UERJ. É, então, assim, o filme trabalha com a história de vida do Edir Macedo e, a todo momento, ele retoma a grande relevância do Edir Macedo, mas o que chamou a atenção do filme não foi isso, João. Não. O que chamou a atenção do filme foram duas coisas. É um dos filmes mais assistidos da história do país. Ah, não tinha dúvida, Edir. Bem como Os Dez Mandamentos também foram os filmes mais assistidos da história do país, mas, curiosamente, as sessões estavam vazias. As sessões estavam hiper vazias. Então, praticamente ninguém assistiu no país, mas foram comprados milhões de tickets para gerar estatística, para gerar renda para as salas de cinema. E, além disso, tem um site, João Marcelo Madureira Torze, você, que é um cinéfilo. Certo. Você e o Luquinha, seu filho, seu filho, com certeza, é um cinéfilo. Meu filho é. É impressionante. E aí, o seu filho conhece o IMDB. IMDB é a grande referência internacional para os filmes. E lá você tem um ranqueamento baseado na opinião das pessoas que assistiram o filme. Então, não é um ranqueamento baseado na opinião de especialistas, mas é, sim, baseado na opinião de quem assistiu, ou seja, de quem está interessado naquele filme. Legal. Nessa proposta de ranqueamento, o filme do Edir Macedo, ele chegou a uma pontuação curiosa. O filme chama Nada a Perder. O ranking vai de 0 a 10. João Marcelo, adivinha quanto que ele ganhou de nota? Olha, eu daria, no mínimo, uma nota para um filme desse? É. Ah, uma nota 5. Nota 5. O que você daria, correto? Sim. Quanto que ele teve nota no IMDB? A única nota 10 da história. 10, nota 10. 10. Todo mundo que escreveu sobre o filme deu nota 10. E aí, a gente foi, o pessoal foi fazer as pesquisas e vão ver. Clássicos do cinema internacional, clássicos. Eles colocaram dois clássicos aqui, João. Um clássico, Cidadão Kane. Cidadão Kane, eu acho que é um filme qualquer aí, né? É. É um filme qualquer. Não inspirou ninguém, né? É um filme meia bomba. E o outro filme que eles colocam aqui é o Sétimo Selo. O Sétimo Selo também é um filme clássico. O Cidadão Kane teve nota 8.4 e o Sétimo Selo 8.2. Isso significa que o Nada a Perder, do Edir Macedo, é um filme muito melhor do que os grandes clássicos da história do cinema. Pois é. Pois é, no mínimo, curioso, né? É bem curioso essa relação. A comprovação disso é o neopentecostalismo, né? Que são essas igrejas, especialmente no Brasil, que surgiram nos anos 80. Esse fenômeno que nasce nos Estados Unidos. A teologia da prosperidade, né? Exatamente. Com todo um aparelho midiático, né? Uma igreja midiatizada, né? Dominando emissoras de rádio, TV, jornais, né? Sendo capaz de ter uma capacidade de difusão muito forte. No Brasil, esse crescimento é a principal ponta do crescimento do protestantismo. Que cresce, principalmente, a gente sabe disso, nas faixas populacionais de menor renda. O IBGE comprova isso amplamente através do censo, né? Que o crescimento das igrejas, especialmente neopentecostais, ela ocorre numa faixa abaixo de três salários mínimos. É só você consultar as estatísticas do IBGE, censo 2012, que você vai ver exatamente isso. Qual é a análise que a gente faz disso, então? É óbvio que essa votação foi uma votação, no mínimo, manipulada. É óbvio, né? É que nós temos no Brasil hoje, uma das grandes bases de formação de opinião pública são as igrejas neopentecostais. Eu, particularmente, eu posso até... O que eu vou falar aqui pode ser até muito forte, viu, Vitoca? Mas tudo bem, você me corrija se for o caso. Eu acredito que pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, Marcos Feliciano, hoje eles são mais influentes, são mais significativos na formação da opinião pública, especialmente em áreas urbanas, do que padres da igreja católica. Nós temos, claro, que o catolicismo, ele abrange, em termos, um número maior, mas não tem a fidelização que tem o fiel dessas igrejas neopentecostais. E, com isso, você tem uma conexão clara entre a formação da opinião pública em diversos assuntos, inclusive na questão política do nosso país. Mas você pode fazer um estudo de evolução da Câmara dos Vereadores, de Assembleias Legislativas, o próprio Congresso Nacional, que você vai ver um aumento absurdo de representatividade desses setores. Então, o que está em pauta é isso, né? O que é, por exemplo, hoje, o que foi o crescimento da Record, o que foi o crescimento dessa mídia ligada ao neopentecostalismo, o que é a penetração desses discursos frente às camadas periféricas. E, quando você vai em qualquer periferia, o que você vai mais ver, duas coisas que se repetem, botecos e igrejas. Então, cada um adora o Deus que quer. O Percy Fernandes, por exemplo, gosta muito do Deus verdinhas. É importante a gente ter esse tipo de conexão para avaliar esse momento também, né? De crescimento, até mesmo de um discurso religioso conservador, né? É, justamente. A gente tem... Evidentemente que a Igreja Católica, ela continua sendo muito poderosa e não à toa o Lula convidou a Igreja Católica para rezar uma missa no sábado de manhã. E ela ainda tem muitas posses, né? Mas essa capacidade que você colocou de fidelização em relação aos seus fiéis, aos seus acompanhantes, aos seus seguidores, você pode chamar do jeito que você quiser, é, evidentemente, é muito mais forte por parte da Neopentecostal, porque alguns pastores resolvem veredar pelo lado da política, o que pode ser comprovado tranquilamente com a bancada evangélica sendo uma das bancadas mais fortes do Congresso Nacional. E, nesse caso, eu achei bem interessante da entrevista desse professor da UERJ, que ele analisa o filme, então vale a pena vocês acompanharem essa análise toda, porque eu, sinceramente, sendo muito sincero mesmo, eu não vou ver esse filme. Mas, é. Então, ele acompanhou o filme, e aí ele analisa do ponto de vista sociológico, teológico, enfim. E o que ele coloca é algo bem interessante, assim. Se a gente pensar racionalmente, o Edir Macedo é a figura que mais conseguiu fazer frente à Igreja Católica no país, dado o poder da instituição que ele controla, que é a IURD. E, nesse caso, ele hoje tem uma rede de televisão, que é a Record, basicamente também controla um partido, que é o PRB, tem um candidato à presidência da República, que é o Flávio Rocha. Então, querendo ou não, é uma figura política muito forte no país, apesar de não ser um político. Apesar de não ser um deputado, apesar de não ser um senador, ele é uma figura política em nosso país, porque ele é um dos players, para você que gosta desses termos aí, ó. Ah, sim. E ele é um dos players nesse cenário político brasileiro, definitivamente. A influência dele é muito maior do que a influência de boa parte dos políticos lá no Congresso Nacional. E a gente tem uma guerra santa midiática já há algum tempo no Brasil, né? Porque a Globo, por exemplo, sentiu muito a ameaça da expansão da Record. Então, o Edir Macedo, ele comprou realmente uma briga com a Igreja Católica e comprou uma briga com a poderosa Rede Globo. E eu não me esqueço disso, num episódio de um culto lá no dia de Nossa Senhora da Aparecida, né? Um pastor da Igreja Universal, ele solta um chute na imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Imagina, né? No dia de Nossa Senhora da Aparecida, o cara chuta a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Independente se você tem ou não, nesse momento as pessoas estão gesticulando aqui atrás, a gente fica difícil. Você tem um chute, né? Não numa simples imagem, você tem um chute no símbolo cultural brasileiro. Então, aquilo foi, tem uma reação muito forte por parte da própria Igreja Católica, de setores da Igreja Católica, semanas depois. Duas semanas depois disso acontecer, a Globo solta um vídeo no Jornal Nacional, onde o Edir Macedo estava dentro de um iate, com outros pastores, ensinando como é que você aumenta a arrecadação de dízimos dentro da Igreja. Ou seja, nos bastidores das religiões, nós temos uma guerra midiática também. Mas se você perceber o que a Globo, por exemplo, transmite em termos de religião. Você sempre teve a missa, né, Vitoca? As missas no início da manhã da Globo, com as missas de domingo, 5 horas da manhã, sei lá, 6 horas da manhã. Quer dizer, existiu sempre uma paridade da Rede Globo com a Igreja Católica. E aí o Edir Macedo comprou essa briga. Justamente, professor João Marcelo. Engraçado que não teve biografia do Roberto Marinho filmada, ainda teve? Eu acho que não. A cinebiografia do Roberto Marinho nunca vi. Essa eu queria assistir. Se eu assistisse, ia sair tanta merda da ditadura militar. Salve, salve. Salve, salve. Mas o professor João Marcelo, tem mais uma notícia aqui sobre o Brasil. E, evidentemente, no que a gente gira ao entorno, nessa última semana, da prisão do Lula. Mas a gente não pensa em problematizar isso mais do que já problematizamos. Mas tem uma notícia interessante, que eu quero crer, efetivamente, que a prisão do Lula não é o final, mas é o começo. Então, assumindo isso, assumindo essa postura, que ela é o final, ela é o começo e não o final. Vou ler uma notícia pra ti agora. STJ contraria Lava Jato e manda o caso de Alckmin para a Justiça Eleitoral. A investigação se baseia em delação da Aldebrecht, que diz que Tucano teria recebido 10 milhões em Caixa 2. O processo corre em sigilo. Então, o que a gente observa aqui, o professor João Marcelo, é que é questionável, no mínimo, questionável, a decisão do STJ de não levar à frente o caso do Alckmin, porque a gente vivencia, a gente experimenta hoje no país, uma possibilidade de mandar todo mundo pra cadeia. Pois é, são as armadilhas da nossa justiça que, sob os olhares de toda a mídia internacional, qualquer jornal que você consultar, El País, Le Monde, o próprio New York Times, e você fizer uma compilagem da cobertura do que foi a prisão do Lula e do que foi esse processo judicial no Brasil, todos eles vão falar de um processo de politização do nosso judiciário. Eu acho que isso nem é polêmico. Sinceramente, as pessoas acham que é polêmico. Eu não acho que é polêmico. Porque isso, a questão do Alckmin, mesmo que o Alckmin tenha foro privilegiado... Não, ele perdeu agora. Ele perdeu agora, né? Pois é. Então, mesmo toda essa questão, aí você vai da questão do Eduardo Azeredo, ex-governador aqui do Estado de Minas Gerais... O Eduardo foi inteligente, né? Porque ele perdeu intencionalmente pra poder deixar o processo mais lento, né? Pois é, mas você tem mecanismos que poderiam intensificar todos esses trâmites. Desde que, efetivamente, a justiça quisesse acelerar esses processos, né? Então, assim, a gente sabe de uma desigualdade que ela é perigosa. Perigosa no contexto das instituições, do aprofundamento do combate à corrupção, né? Enfim, do que você quiser chamar aí, né? Porque ela não pode ter corpo partidária, ela não pode ter ideologia. Efetivamente, a justiça tem que ser um alicerce sólido dessa sociedade que pretende ser uma sociedade com instituições democráticas fortes. E é isso que a gente não tá vendo. A gente não tá vendo isso. A leitura que os analistas fazem disso, especialmente analistas internacionais, porque eu tô destacando essa questão internacional, porque nós estamos envolvidos num caldo polarizado dentro do Brasil. Então, ou você é de uma cor ou você é de outra, ou você é coxinha ou você é petralha. E essa polarização tem, digamos, nublado a razão nos discursos, nos debates. Então, o que a gente percebe, claramente, é que esse processo lá fora, então não são pessoas que estão mergulhadas nessa polarização aqui dentro, enxergam isso como um processo. Tá, avançou, temos um esquema gigantesco de corrupção, começou a ser desmantelado no Brasil, mas que ele não tem uma lisura no processo, ou seja, ele é tendencioso. Então, eu acredito que essas discussões ainda vão ser aprofundadas. Aliás, elas estão sendo acirradas. O que nós estamos vendo no Brasil coloca vários pontos de interrogação para um ano que é eleitoral. Olha o que está acontecendo num ano em que, que é um absurdo, né, Vitor, as nossas eleições, né? Que, ao mesmo tempo, nós vamos eleger presidente, nós vamos eleger governadores, nós vamos eleger deputados federais, senadores, quer dizer, enfim, né? Qual é a situação que fica posta aí? Vai ser tudo numa levada só. Falando em anos eleitorais, professor João Marcelo, o Ciro Gomes é um dos possíveis presidenciáveis, né? Eu falo sempre no âmbito do possível, porque ainda não foram... Nenhuma previsão política no Brasil, cara. Semana que vem pode tudo ser completamente alterado, enfim. Mas o Ciro Gomes é acusado de bater em Arthur Duval, que é o dono do canal Mamãe Falei. O youtuber disse que o político se irritou e o agrediu com dois tapas na nuca. A questão é, é muito simples. Eu só quis colocar essa notícia aqui, é porque, primeiro, que isso é ridículo. Sim. Primeiro que isso é ridículo. Eu acho uma falta de maturidade de ambas as partes. Sinceramente, o Mamãe Falei que eu ainda tenho que apurar essa informação. Muita gente fala que ele vai se candidatar com a deputada federal, enfim, não importa. Mas o Mamãe Falei, ele ganhou corpo na internet criticando, mas de forma muito aguda outras pessoas e de forma desrespeitosa em alguns momentos. Então, coisa que não precisa acontecer. Eu acho o Mamãe Falei muito provocador e imaturo. Não estou falando que as ideias do Mamãe Falei são equivocadas. Então, não me entendam mal. Por favor, não me massacrem, seguidores do Mamãe Falei, aqui nos comentários. O que eu estou falando é, ele é um provocador nato e ele é imaturo porque ele acaba provocando quando não precisaria provocar. Por sua vez, não é uma postura que se espera de um presidenciável, não é uma postura que se espera de um político da envergadura e da relevância política que o Ciro Gomes possui no Brasil, que é dar um tapa na nuca do camarada. Então, não é algo que deva ser comemorado por quem é contra o Mamãe Falei ou deva ser evidenciado como um traje maior da República pelos apoiadores do Mamãe Falei. É algo deplorável dos dois lados. E isso, eu reitero, é apenas uma opinião. Algo a complementar aí, professor João Marcelo? É, mais um caso de pancadaria que o senhor Ciro Gomes se envolve. Eu, particularmente, vejo que o Ciro Gomes, ele tem uma leitura muito interessante da economia brasileira. É um jurista e um economista nato, talvez um dos melhores do Brasil, mas ele se perde muito nesse descontrole emocional em que várias oportunidades, não só agora, mas em outras campanhas, em campanhas para o governo do Estado e tudo mais, ele se perdeu nesse processo, infelizmente. Sim, infelizmente. O que eu também considero como uma das figuras mais competentes na corrida presidencial e talvez uma das mais destemperadas também, né? Então, é complicado. E para a gente finalizar o bloco de Brasil, professor João Marcelo? Olha que notícia boa. Olha a notícia interessante aqui, olha. Você que não trabalha, porque você é um professor. Pois é. Você trabalha, rapaz. Só dá aulas, cara. Eu só dou aula. Eu não trabalho, em hipótese alguma. Olha aqui. Ministros do Supremo tem 88 folgas ao ano, além dos fins de semana. Ah, que legal, hein? O calendário especial voltou ao debate após o adiamento do julgamento de Lula. Então, é impressionante. Aqui, o jornal que é a Folha, ele coloca a comparação entre a iniciativa privada e o Supremo Tribunal Federal. Férias do Supremo Tribunal Federal, 60 dias. Férias da iniciativa privada, 30 dias sem data definida. E aí, dias úteis do Supremo Tribunal Federal, 196 dias. Dias úteis da iniciativa privada, 227 dias. Então, eu só trouxe aqui, e sem mais nenhuma reflexão sobre isso, João Marcelo, era só para escancarar isso mesmo. E eu não vou dar mais opinião, não. Alguma coisa? Os dados já dizem por si só, né? O que é nós vamos falar disso? Eu sempre digo o seguinte, o funcionalismo público é um simulado da ineficiência da estatização. O que é que eu estou dizendo? Se você não tem critérios de competitividade, concorrência, de evolução dentro de uma carreira e de controles fortes dentro dessas instituições, acabam que se criam leis próprias, né? Então, quer dizer, se cria uma sociedade de privilégios. Então, o que a gente tem que ressaltar é que Brasília nos custa muito caro. É isso, né? Brasília custa caro demais. Olha isso aqui, João. É o seguinte. Aqui tem o caso dos ministros e demais juízes do país, né? Que tem 60 dias de férias ao longo do ano. E isso porque eles têm uma carga de trabalho muito grande, João. Sim, claro. Você como professor, não. Você vive na Maciota. Vivo. Você vive no mundo de fábulas da Alice no País dos Maravilhos. Sua vida é um sonho. Você não tem trabalho extra classe, né? Você não tem que estudar e preparar aula. Não tem que preparar prova, corrigir prova, enfim, né? Você vive num mundo espetáculo. E aí, desses ministros, olha que interessante. No caso do Supremo Tribunal Federal, as férias acontecem de janeiro a julho. Para cada um desses períodos, os 11 ministros recebem duas vezes o adicional de um terço do salário. Então, olha só. Eles recebem 22 mil e 500 reais para as férias de janeiro e para as férias de julho. Ok. Que sonho para a gente, né? 22 mil reais. É, não. Olha só. Eles recebem duas vezes o adicional de um terço do salário. Ou seja, eles recebem um terço de férias que... Totalizando 22 mil e 500. Eles recebem um terço de férias duas vezes. Então, férias para ele não é um terço. São dois terços, na verdade. É. Tem mais férias, né? É. Olha isso. Olha o exemplo do Alexandre de Moraes, que assumiu recentemente, né? Em março do ano passado. Pouco mais de três meses depois, chegavam as férias de julho. Certo. Então, se assume perto das férias, você vai receber um terço de férias. Olha que beleza. É. Então, ele recebeu o adicional de um terço relativo a elas. Mas a antecipação da metade do décimo terceiro... Que eu trabalho há três meses. É, isso. O contra-cheque dele veio 57 mil e 700 reais. Que mal. Olha. Que sonho, né? Que mal. Então, eu fico impressionado. Eu só falo o seguinte. É claro, a autoridade, a responsabilidade de um ministro dos prêmios do Tribunal Federal, eu acredito que ele tem que ganhar meio mesmo. Ele tem que ter um bom salário mesmo. Ele não pode ter privilégios. Ele tem que ter uma boa renda. Mas é só uma pergunta, né? A discrepância disso com a iniciativa privada. O que você tem na condição de empregado? Porque ele é empregado. Ele não é um empreendedor. Ele não está assumindo o risco de um empreendimento. Ele é um empregado. Ele é um empregado público, justamente. Então, na condição de um empregado, ser elitista, empregado da iniciativa privada, qual é a chance de você ganhar 57 mil reais? E se você ganha 57 mil reais, o que você tem que produzir para ganhar 57 mil? Qual é, mano? Essa é a questão. Quando a gente fica aí falando de ineficiência da máquina pública e tudo mais, entra nessa questão. Porque você tem uma, não estou falando de todo funcionalismo, uma parte do funcionalismo, especialmente de alto escalão, se ganha muito e se produz pouco. Então, eu vejo assim, eu tenho segmentos aí, familiares e tudo mais, que investem maciçamente em concursos, porque o sonho é passar num concurso para não trabalhar. Eu já escutei isso. Eu sonho em passar num concurso para não trabalhar. É, pavoroso. Oi. Pavoroso. E com essa triste condição e situação da iniciativa pública, contrastando com a iniciativa privada do Brasil, a gente encerra o semanal de hoje com destaque sobre o Brasil na última semana. E não deixe de acompanhar aí o apoia.se barra terra negra para quem quiser nos ajudar com um cafezinho. Não deixe de acompanhar lá, porque nas recompensas, inclusive, estão canecas do Terra Negra à disposição de quem colabora com a gente também. Beleza? Então, um grande abraço. Falou. Tchau, tchau. É isso aí, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.